Tentar colocar as trombetas dentro do seu posicionamento profético e cronológico. Mas para que não fique somente nesse detalhe, eu gostaria que nós fizéssemos já um repasso geral como funciona a estrutura das profecias dentro do livro de Daniel e dentro do livro do Apocalipse. E antes eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso aqui. Interpretação e aplicação. Interpretação e aplicação. Obviamente todos concordam que existe uma diferença nessas duas palavras. Assim, apagado ou aceso? Entre interpretação e aplicação. Quais seriam as duas diferenças primárias que existem entre interpretação e aplicação? As duas diferenças primárias. Vamos tentar botar a nossa mente para raciocinar. Qual seria, já imediatamente, as duas diferenças primárias entre as duas? A interpretação é o que o texto quer dizer. A interpretação é o que o texto quer dizer. E a aplicação é o que eu acho ou o valor que eu atribuo ao texto. Ok, então, a interpretação é o valor divino. Ou seja, a interpretação do texto é o que Deus está querendo dizer. A aplicação é o valor humano. É o que eu atribuo ao texto. Texto clássico, que eu sempre cito, né? Amós 3.3. Poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo? O que o texto está querendo dizer? Alguns já ouviram e vão saber. Mas o que o texto está querendo dizer? Poderão andar dois juntos se não estiverem em acordo? Qual é o valor divino do texto? O que Deus está querendo dizer com esse texto? Tem que haver comunhão. É uma aplicação. Não é o valor divino. Ou seja, é o valor humano. Atribuir valor humano ao texto é errado? Claro que não. É saudável até. Desde que eu saiba qual é a interpretação. Porque tem risco também. Porque eu posso, por exemplo, pegar Joel 2.2 que diz assim, e haverá uma nação forte e poderosa que nunca houve e nem jamais haverá. Nação esmagadora, poderosa. Ah, os 144 mil. Não, são os babilônicos. Então, se eu não sei a interpretação do texto, a aplicação pode ser perigosa. Então, a interpretação tem que vir com o contexto. A interpretação tem que vir antes da aplicação. Porque eu posso fazer uma aplicação que o texto não suporta. Dizer que a Amós 3.3 é... qual palavra que você usou? Comunhão? Suporta? Suporta. Porque eu sei a interpretação, eu sei que suporta. Dizer que um crente não deve casar com uma descrente, suporta? Suporta. Mas tudo isso é o valor humano. É a aplicação. A interpretação. A interpretação é que Deus estava dizendo. Vocês podem enxergar no contexto depois. Poderão andar dois juntos se não tiverem acordo? Israel e Deus. Ali Deus estava se referindo a ele e Israel. Que ele e Israel não mais andariam juntos. Tanto que em 722 houve o quê? A destruição de Israel. Então, a Amós 3.3, eu posso atribuir vários valores que vão comportar bem. Casamento, julgo desigual, alianças, amizades, tudo isso comporta bem. É o valor humano bem aplicado. Mas para eu não cometer erros, primeiramente eu preciso saber qual é o valor divino. Ou seja, o que de fato o texto está querendo dizer. Isto se chama interpretação de texto. Qualquer pessoa que estuda na escola tem os textos para interpretar. A pessoa precisa identificar o que o texto quer dizer primariamente. Uma vez que eu identifiquei o que o texto quer dizer primariamente, eu tenho condições de fazer uma aplicação. Toda a Bíblia, meus irmãos, é necessário ser interpretada. Sem exceção. Porque isso aqui é um livro literário. É dividido poesia, profecia, história, etc. Então, todo o versículo das escrituras, eu preciso saber o que ele está dizendo. Por exemplo, Jeremias 27 diz, E estas terras servirão ao pai, ao filho e ao neto. Ah, isso aqui está dizendo que é Barack Obama, o filho e o neto, ao Trump. Não. Eu tenho que saber qual é a interpretação desse texto. Jeremias está falando, Jerusalém vai servir a Nabucodonosor, a Nabonido e a Belsazar. É a interpretação. Então, quando eu vejo um texto das escrituras, a primeira coisa que eu preciso fazer é interpretar. O que esse texto está querendo dizer? Mas para interpretar, para começar, eu tenho que ler corretamente. Porque o que tem de gente também que lê e não trabalha o texto corretamente, ó, por exemplo, o próprio texto que é utilizado para dizer que as trombetas estão no futuro. O texto diz assim, é Maranata. Maranata, página 255. Diz assim, E soará uma trombeta após outra trombeta, e será derramada uma praga após outra praga. Aí o texto vai intercalando. Trombeta, praga. Uma trombeta, uma praga. Esse texto é utilizado para dizer que as trombetas estão no futuro. Simplesmente porque aparece a palavra trombeta. Sendo que nem a única vez que ela aparece. A irmã White usa, e a Bíblia também é a trombeta para a ressurreição dos mortos. No Sinai foi usado trombeta. Anunciar a expiação foi usado trombeta. Queda de Jericó, trombeta. Todas as guerras, o que era anunciado? Com trombeta. O dia da expiação era anunciado com a trombeta. Transferência de turno, dos 24 turnos dos sacerdotais, era anunciado com trombeta. Tudo era anunciado com trombeta. Então, como que eu vou dizer que essa trombeta aqui é aquela trombeta lá de Apocalipse 7? As sete trombetas. Primeiro ponto. Segundo ponto. É dito que tem as sete últimas pragas, logo antes vem o que então? As sete trombetas e depois as sete últimas pragas. Ok. Quem usa esse texto para sustentar essa ideia não está interpretando o texto corretamente. Porque o texto não está colocando em ordem. Tocam-se as trombetas, depois caem as pragas. Ele está intercalando. Essas trombetas soando aqui estão dentro do período das pragas, não antes dele. Então, não comportaria a colocação de que primeiro vem as trombetas, depois as pragas. O texto não dá suporte para isso. O texto está intercalando. Uma trombeta, uma praga. Uma trombeta, uma praga. Uma trombeta, uma praga. E o próprio contexto, se vocês forem ler, está falando o que? Armagedon, fechamento da porta da graça, etc. Só um detalhe de uma leitura não feita com muita precisão. Elias foi para o céu em que? Vamos ver o nosso grau de leitura. É claro que alguns já sabem, mas Elias foi para o céu em que? Os que já sabem, dêem a oportunidade. Elias foi para o céu em que? Foi na carruagem de fogo. Comumente é dito. Mas primeiro o reis de 2.11 não diz isso. Então a questão da leitura apressada, que às vezes a gente não se detém nas minúcias do texto. Outro fator que pode complicar a nossa interpretação, se eu não sei nem o que eu estou lendo... Perdão, segundo reis 2.11. Segundo reis 2.11. E os dois iam caminhando, e apareceu entre eles uma carruagem de fogo, e Elias foi tomado por um redemoinho e foi elevado ao céu. Então a Bíblia não está dizendo que ele foi numa corragem de fogo, né? Está dizendo que ele foi num redemoinho. Isso são leituras apressadas. E a gente poderia citar vários exemplos. Todo mundo fala que... Ah, quem entrou? Josué e Caleb. Lá em Canaã. Mas se você ler atenciosamente, a gente vai perceber que o sumo sacerdote Eliasá também entrou. Não é só porque algumas partes das escrituras dizem que só foi os dois, que o outro não foi. Então a gente precisa ir lendo e prestando atenção em todos os detalhes. Eliasá também entrou e era já... Tinha a idade de 20 anos acima. Ok, vamos avançar. Eu não quero me demorar aqui, mas meus irmãos, se esse pensamento não entrar na nossa mente, de nada valerá o estudo das escrituras. Se eu não começar a separar o que é aplicação do que é interpretação, eu não vou conseguir ter sucesso. Por quê? Porque em muitos momentos eu vou estar fazendo uma aplicação ao texto, eu vou estar fazendo uma aplicação ao texto, crendo ser uma interpretação e talvez a minha aplicação não vai ser a melhor. Então nós não podemos nos confundir. A aplicação é uma coisa, interpretação é outra coisa. A aplicação é o valor humano, é estimulante, é saudável, é isso que dá beleza e atualiza a palavra de Deus. Mas é necessário sabermos a interpretação antes de fazermos a aplicação. Dito isto, eu gostaria de avançar com vocês agora em Daniel capítulo... Jeremias 25 antes. Jeremias 25, versículo 11. Quem quer só fazer um esboço rápido da estátua assim, porque o meu desenho é tão feio, tão feio, só para ficar em pé aqui do lado. A estátua. Jeremias 25, 11. Faz na parte cá porque eu uso a lá de lá. Jeremias 25, 11. Todos estão lá. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia. Por quanto tempo? 70 anos. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, esta nação. Diz o Senhor. Castigando-a com sua iniquidade e a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então, nós estamos aqui estudando a profecia dos 70 anos, não as 70 semanas, de Daniel 9, 24. 70 anos. Ok, tá bom. Quando foi que começou a profecia dos 70 anos? Quando foi? Não, a profecia dos 70 anos. Foi o período que estiveram em Babilônia. 70 anos foi de 605, quando Jerusalém foi invadida, até 535. 605. 535. É claro que pode variar, 536, dependendo de cada expositor, mas não tem problema. Esse aqui são os 70 anos de cativeiro, onde eles permaneceram em Babilônia. Não tem a ver com as 70 semanas. Por que que eu coloquei essa data tão rudimentar, tão conhecida de todos nós? Sabem qual império é esse daqui? Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Os pés, Roma papal. Roma papal, Roma imperial ou pagã. Ok. Por que que eu coloquei essa descrição aqui? Vocês já ouviram falar da profecia 2520, que tem ganhado tanto sucesso também? E, na verdade, nos países hispanos, esta é a linguagem do amor agora. Todo mundo estuda esse assunto. É um assunto que está sendo muito debatido. E muitas pessoas têm aderido a essa ideia. É uma profecia que Miller fez uma menção e começa em 667 antes de Cristo. 627 antes de Cristo. Ok. Por que que eu coloquei essa estátua aqui? Porque essa estátua... Ela que dá a introdução ao livro de Daniel. Quem foi que invadiu Jerusalém? Babilônia. Babilônia invadiu Jerusalém. E ali, no ano 65, temos o início dos 70 anos. Então, quando nós olhamos para a estátua de Daniel 2, ela é um delimitador profético. Quando a irmã White menciona estudos de profecia, sempre ela parte de qual pressuposto? Daniel 2. Ela diz assim até... Apocalipse é a revelação. Daniel é a profecia. Então, Daniel, especialmente o capítulo 2, porque o capítulo 7 está aqui dentro, não está? Qual é o capítulo 7 de Daniel? O capítulo 8 não está aqui também? O capítulo 9, o capítulo 10, 11, 12. Algum capítulo de Daniel, do 2 em diante, sai desse perímetro que demarca tempo? Não. Daniel 7 começa com qual reino? Babilônia. Daniel 8. Babilônia estava para cair e começou com Medo-Pérsia. Daniel 9. Já estamos na transferência de um para o outro aqui. Daniel 10, 11, 12. Todos os capítulos de Daniel não fogem a isso daqui. Então, uma informação para servir de antídoto para vocês. Qualquer profecia que exceda o escopo de Daniel 2, ela vai ter somente... Eu posso atribuir a ela somente dois valores. Ou é falso ou é irrelevante. Não merece receber tanta atenção como 2520 tem recebido. Por quê? Porque ela foge. O que é relevante está aqui dentro. O que é relevante está aqui dentro. E Daniel, na verdade, é a chave que abre Apocalipse. Então, quando nós olhamos para Daniel 2, meus irmãos, é um lindo marco que nós devemos nos agarrar e não soltar nunca. Porque solte Daniel 2 e você vai ser um barco à deriva. Solte Daniel 2 e você vai ser um barco à deriva. Eu preciso estar agarrado a essa estátua. Tanto que toda colocação profética, especialmente no grande conflito, tem esse transfundo aqui. Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2. Por que Daniel 2? Porque Daniel 2 mostra o começo e o fim do que é relevante dentro das colocações proféticas na parte final da dispensação judaica e na dispensação cristã, dessa parte aqui de Roma para baixo, a partir do ano 31. Então, está tudo aqui. O que é relevante para a salvação é saber o que aconteceu com Jerusalém depois do ano 605. Isso sim é uma verdade presente para nós hoje. Isso está conectado a Daniel 8 também, 13, 14, 2300 anos, profecia pertinente ao tempo do fim. Então, eu não posso fugir dessa plataforma. Olha, digamos que aqui tem uma plataforma de um metro e eu esteja aqui ao centro, um abismo no entorno. O que vai acontecer se eu sair dessa plataforma? Eu vou cair no abismo. E é o que tem acontecido com muitos caindo no abismo ao sair da plataforma de Daniel 2. Daniel 2 é a imagem, o sonho, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal e os dez dedos. Nós não vamos estudar os dez dedos, mas se vocês quiserem em outro momento podemos estudar, mas muito facilmente podemos colocar os dez dedos para os momentos finais. não como os dez chifres de Roma Imperial, como muitas vezes acreditamos que os dez dedos são os dez chifres de Roma Imperial. Lembra do animal terrível e espantoso com dez chifres? Comumente nós não aprendemos que aqueles dez chifres representam as dez divisões de Roma? Ok, está correto. E que aqueles dez chifres representam os dez dedos da estátua? Bom, como poderia ser? Roma Imperial termina em que ano? 538, depois de Cristo. Aí vem Roma Papal. Como é que a divisão de Roma Imperial vai estar no final de Roma Papal? Porque os dez dedos estão no final. Como que os dez dedos de Roma Imperial, como que os dez dedos seriam Roma Imperial, se está no final de Roma Papal, os dedos deveriam estar no tornozelo, então. Quando a pedra cai, o texto diz que destrói os dez dedos, não sete, porque dos dez chifres quantos caíram? Três. Então Jesus teria que ter voltado antes de 493. Depois de Cristo. Porque em 493 o primeiro chifre cai, 534 o outro e 538 o terceiro chifre. Ele cai. Jesus teria que ter voltado antes. É as tribos bárbaras, né? Os zérulos, os ostrogodos e os visigodos. Então, meus irmãos, mas não é assunto, vamos avançar. Não podemos nos afastar de Daniel 2. Olha, eu sei que talvez mais cedo ou mais tarde vai vir alguém com novos ensinamentos, e isso tem acontecido tanto, tanto ensinamento, mas quando alguém for falar em alguma coisa, pensa nessa estátua, memoriza ela, faz uma imagem dela na mente, pega uma foto bonita assim na internet e memoriza ela na mente, faz uma fotocópia na mente. E se alguém vier falar alguma coisa a isso ou aquilo, já submete isso logo às escrituras. Então, claro, Daniel 2. Daniel 2 está ali. Se saiu daqui, você pode falar, mas irmão, mas e Daniel 2? A gente está saindo da plataforma. É porque no ar de ressalta que Daniel e Apocalipse devem ser estudados juntos. Juntos, em conexão. Um é a profecia e o outro, a revelação. Por isso que não tem como eu entender as trombetas sem entender Daniel. Ok, meus irmãos, é muito importante que entendamos isso daqui. Essa profecia, ela vai se repetir até o final. A diferença é que nós entramos em uma coisa chamada paralelismo progressivo. Ou seja, repetição e ampliação. Aqui nesse período, no período de Roma Papal, século XVI, foi criado dois princípios de interpretação profética para poder desmontar essa cadeia aqui. Ela foi desmontada. Se eu não tenho uma visão adequada do que é profecia, eu vou estar aplicando nos meus estudos uma visão jesuíta de interpretação profética. Vocês já ouviram falar em Luiz de Alcazarra? Luiz de Alcazarra? Foi um jesuíta famoso do século XVI. Ele foi quem sistematizou o princípio de interpretação profética chamado preterismo. O que é preterismo? Bota as profecias para o passado. E aí, nesse mesmo século, como muitas profecias eles não conseguiram jogar para o passado, algumas eram impossíveis, surgem outros homens da Espanha também, Francisco Ribeira. E o que ele fez? Sistematizou o princípio profético futurismo. Ou seja, aquilo que não está no passado está onde? Está no futuro. E quem no século XVI, que estava sofrendo golpes de vários lados, estava agora então sem uma conotação profética, indicando o que era o homem do pecado? O papado. No século XVI, o papado. O papado estava no auge dos golpes ali, estava no momento auge em que ele recebia muitos golpes. Pouco antes, 1529, a dieta de espira, a Alemanha conseguiu independência, e outros começaram a ganhar independência, o papado começou a ser atacado de todos os lados. Já nesses dias, eles começaram a dizer que quem era o chip pequeno da profecia? O papado. Lutero chegou a dizer isso. E eles pensaram, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí sintetizaram essas duas visões, preterismo e futurismo. Preterismo, passado. Futurismo, futuro. E aí o papado ficaria livre de qualquer indicação como sendo ele o cumprimento da profecia. Então, quando eu não respeito aquilo que está estabelecido nas Escrituras, eu vou estar aderindo a um desses dois pontos. E qual é a visão adventista que todos sempre usaram? Miller, Smith e todos os outros. O historicismo. O que é o historicismo? Você olha a Bíblia, busca o entendimento, e depois vê o cumprimento daquilo na história. Assim você vai conseguir ter sucesso, porque senão nós vamos manipular as Escrituras. Ok, avançando. Então, isso aqui precisa estar memorizado, tá? Peguem as crianças, coloquem uma foto dela assim, da estátua, para ficar aqui registrado na mente. Ok? Paralelismo progressivo. Daniel 2 se repete em Daniel 7. Quando eu vou para Daniel 7, nós temos a mesma profecia, a mesmíssima coisa. Babilônia, Leão, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, uma besta terrível, Roma Papal, um chip pequeno. É a mesma coisa. Agora, Daniel 8 já não é a mesma coisa. Por que Daniel 8 começa com a Medo-Pérsia? Já estava para cair. Já estava no finalzinho de Babilônia. Já estava para ser invadida. Então, ela não é mencionada em Daniel 8. Mas a estrutura segue a mesma. Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Daniel 11, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. Então, isso aqui vai se repetir. Isso aqui transborda para Apocalipse? Obviamente. Mas com outros caracteres. Com outros elementos empregados para poder apresentar a mesma coisa. Então, aqui nós temos o esqueleto. Daniel 2 é o esqueleto. E agora nós precisamos começar a fazer o que nesse esqueleto? Precisamos começar a colocar carne. Depois a pele. Depois pelos. Até ficar uma imagem perfeita. Porque aqui é pouca informação. A cabeça de ouro. Só isso. Babilônia. Mas em Daniel 7, há uma ampliação? Um urso. Com asas. Que voa. Que coloca-se de pé. Que tem coração de homem. Olha quantos detalhes são agregados. Aqui, ó. Peito e braço. Medo-Pérsia. Mas em Daniel 7, um urso. Devora carne. Tem ossos na sua boca. Dá até a quantidade de osso. Um lado mais alto que o outro. Vai agregando detalhes. Quando eu chego em Daniel 8, este mesmo peito e braço de prata, o urso agora é o carneiro. E aí tem mais detalhes agregados ainda. Quando eu chego em Daniel 11, que é o capítulo que tem a ampliação máxima, né? Aí sim eu vou ter a imagem perfeita. Paralelismo progressivo. Repetição e ampliação. Então, com essa ideia, olhem comigo Daniel 7. Ok. O repasso que eu gostaria de fazer em Daniel quanto a aspectos importantes que devem ser levados em consideração ao interpretar o livro, eu já mencionei. Agora eu já quero avançar adiante. O objetivo é estudarmos a colocação em que as trombetas estão no cenário profético. Então, vamos direto ao ponto importante. Capítulo 7, verso 9. Um voluntário pode ler para mim? Capítulo 7, de Daniel, verso 9. Eu observei até que os tronos foram postos e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve e o cabelo de sua cabeça como pura lã. O seu trono era como uma chama ardente e as suas rodas como fogo abrasador. Qual cenário está sendo pintado aqui nesse versículo? Início, né? Esse é o cenário. Indica qual evento, na verdade, era a minha pergunta. O juiz investigativo. Em que ano? Vocês já pararam para pensar que os únicos que poderiam dar uma data para esse versículo são os adiantistas do sétimo dia? De toda a cristandade. É claro que se tiver um evangélico que estudou, vai saber. Mas fora disso, os únicos. Daríamos uma data para isso aqui. 22 de outubro de 1844. Para o pavor especialmente dos... Me fuja a palavra dos que... Dos calvinistas. Para o pavor dos calvinistas. Verso 10. Um córrego planejante fluía e surgia de diante dele. Milhares ministravam a ele. E dez mil vezes estavam diante dele. O julgamento estava pronto. E os livros foram anjos. Ok. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta vai ser importante vocês tê-la em mente quando formos estudar a colocação da sétima trombeta. Quando foi ou quando será que Jesus recebeu ou receberá o reino? Entenderam a pergunta? Quando foi que Jesus recebeu ou quando ele receberá o reino? Se ele ainda não recebeu. Um pouco antes dele voltar. O final do juízo. Quando os salvos estiverem na glória com ele. O rei precisa de súditos. Não tem reino. Essa é uma informação importante que precisa ser harmonizada com o período em que ele vai receber o reino. Leiam o verso 13 e me diga quando ele recebeu o reino. E vi nas visões noturnas e eis que o semelhante ao Filho do homem veio com as nuvens do céu e veio até os anciãos de dia e trouxeram-o diante dele. Ok. Jesus e o próximo verso vai responder. E foi lhe dado domínio e glória em um reino. Ok. Até aí está bom. Quando foi que ele recebeu o reino? Na volta do reino. Não? É em 1844, 22 de outubro. Estamos no mesmo cenário. Jesus estava... Deus foi ao Santíssimo e Jesus foi até lá e o texto diz... E foi lhe dado o domínio, a honra e o reino. Então agora vamos consubstanciar essa ideia. Ó. Primeiros escritos. Primeiros escritos na página... Primeiros escritos na página 244 diz o seguinte, ó. De igual maneira vi que Jesus considerou com a mais profunda compaixão os desapontados que haviam aguardado a sua vinda. Quando em 1844 sofreram a decepção. É o contexto do texto, né? E enviou os seus anjos para dirigir-lhe a mente de maneira que pudessem segui-lo até onde ele estava agora, no Santíssimo. Mostrou-lhes que a terra não era o Santuário como acreditavam, mas que ele deveria entrar no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, a fim de fazer expiação por seu povo e receber o reino de seu pai. Então em 22 de outubro de 1844 Jesus entrou no Santíssimo para receber o reino. Pela boca de duas testemunhas na página 55 do mesmo livro diz... Vi o pai erguer-se no seu trono flamejante e entrar no Santíssimo. E logo depois vi que Jesus o seguiu até lá, mas antes disse... Espera-me aqui. Vou até o meu pai para receber primeiro o reino. Então, de maneira clara, o texto diz que em 22 de outubro de 1844 Jesus recebe o reino. E agora é claro que, para não ficar uma ideia contraditória, o grande conflito 480 deixa assim... Ele cita Daniel 7, 14, que é o verso que a gente leu, que Jesus foi receber o reino. O grande conflito 480 diz... A vinda de Cristo aqui descrita não é a vinda à terra. Ele vai ao ancião de Dias, no céu, no Santíssimo, para receber o reino, os quais lhe serão entregues no final da sua obra mediadora. Em 480. Texto claro, né? Ele recebe o reino lá em 1844, mas vai ser entregue quando? É, é isso que eu ia comentar, na leitura que você fez, ele dava margem para pensar que ele ia receber, mas não imediatamente, parece que ele... Mas aí por que ele não recebeu lá a informação do irmão Wilson? Porque nesse período, agora ele precisa fazer o quê? Buscar súditos. Então esse texto aqui, ele já deixa claro, ele recebe o reino em 1844, ele recebeu o reino em 1844, mas vai lhe ser entregue quando? No final. No final. Quando a obra se concluir. A obra do juízo. Ok, podemos avançar? Então tenham essa informação em mente, né? Jesus entrou no Santíssimo em 1844 para começar a obra do juízo investigativo. Este foi, talvez, o evento mais importante, um dos mais importantes depois da cruz. Porque em 1844 nós entramos na reta final. Na reta final. Antes de 1844, Jesus não poderia ter voltado. Mas dez dias depois ele poderia. Tanto que a irmã Lácio tem uma citação que ela deixa muito claro, onde ela diz que Jesus poderia ter voltado antes de 1888. Na verdade, ele poderia ter voltado, ela diz, logo depois de 1844. Logo depois. Porque Jesus poderia ter entrado no Santíssimo e ele poderia ter concluído a obra de investigação rápido e ter voltado. Então, nós precisamos concordar que, para inaugurar um evento de tamanha magnitude, os momentos preliminares a 44 precisavam ser momentos esplêndidos, momentos gloriosos, para que este evento importante de 1844 recebesse a devida relevância. Essa informação é importante vocês terem em mente, porque isso está conectado com as trombetas. As trombetas sempre anunciam coisas importantes. As trombetas sempre anunciam coisas importantes. Então, é de se esperar que houve troque de trombeta no limiar desta data, para que esta grande obra pudesse ser levada a cabo a partir de 1844. Ok, vamos avançando. Vamos Apocalipse agora, capítulo 1. Sessão 1, sessão 2. Meus irmãos, Deus é um Deus organizado. E se o nosso estudo bíblico não for organizado também, é muito complicado. Assim, o mínimo de razão precisa ser aplicado. Outro dia eu conversei com uma pessoa muito estudiosa das profecias, e aí lá em Apocalipse, em Daniel 11, 29, que diz assim, mas os navios de Quintinho farão chorar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele falou assim, olha, esses navios de Quintinho aqui, em Daniel 11, 29, é a influência jesuíta dentro da Iásd. Falei, é, aqui em capítulo 11, 29, ele é. Eu falei, e no verso 30, quando diz, e braços serão colocados sobre... Não, aqui é quando Clóvis deu apoio para a igreja. Falei, meu irmão, mas... Aí ele chegou e falou, meu irmão, isso é uma salada, meu irmão, de tudo que você imaginar, e como é que a igreja está aqui, daqui a pouco já é o papado de novo, daqui a pouco a igreja, daqui a pouco o jesuíta. Isso é um tipo de conhecimento que é impossível até você ensinar alguém. É como um navio ou um barco desse tamanho, num enchente. Tem que ter um mínimo de razão, lógica e colocação. Daniel 11 diz assim, acho que é o verso 18 ou 19, mas diz assim, e ele invadirá a terra gloriosa. Quem é a terra gloriosa ali em Daniel 11, verso 19? A Palestina, né? Pompeu, lá, pouco antes do nascimento de Cristo, invadiu Jerusalém, etc e tal. Um líder romano. O rei do norte, era... O rei do norte, Babilônia, depois Roma Imperial, depois o papado. O rei do sul, o Egito, o ateísmo, etc, etc, etc. Ok. Entenderam esse pequeno repasso? Então, nós sabemos que ali, antes do verso 20, nós estamos antes de Cristo. Então, quando diz ali terra gloriosa, refere-se Jerusalém. Mas agora, algumas pessoas, por exemplo, quando vão para Daniel 11, 40, colocam a terra gloriosa como a Turquia, por exemplo. Qual a relação que tem entre a Turquia e o povo de Deus? Notem que nessa transposição mudou a essência do símbolo. Mudou a essência. Eu não posso mudar a essência do símbolo. Se eu usasse pelo menos alguma coisa semelhante, com conotação religiosa, tudo bem. Mas eu... Era Jerusalém. Agora, a Turquia são transposições que não tem o mínimo de conexão, nem linguística, muito menos de ideia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os nossos estudos precisam ser organizados. Tem que ter uma coisa com introdução, meio e fim. Não pode ser uma coisa solta. O livro de Daniel é dividido, por exemplo, em três grandes blocos proféticos ligados. Daniel 1 e 2, Daniel 2 e 7, tem uma conexão muito profunda. Não só linguística, mas de ideia, de sequência. Ouro-leão, um metal valioso, o rei dos animais. Prata, o urso, um animal que ocupa uma posição interessante. E aí, se você for vendo, existe a degradação de metais, existe a degradação de animais. E assim vai. Então, existe uma conexão muito íntima, mesmo linguística, no que diz respeito à estrutura de texto entre Daniel 2 e 7. E esses dois capítulos formam um bloco de análise profética. Quando você vai para Daniel 8, verso 13 e 14, e quando será, e tal, 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 até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2300 anos. Esta profecia transborda para qual capítulo? O 9. Porque o 9 não é a explicação das 2300 tardes e manhãs. Então, Daniel 8 e Daniel 9 formam outro bloco. Estão juntos. Daniel 10 é um parênteses, mas que também, na verdade, é a introdução do capítulo 11. Se vocês olharem Daniel 10, ele não tem fim. Ele começa com Daniel... Ele segue Daniel 11. Então, Daniel 10 e 11 e o 12 é como se fosse a mesma coisa. Tanto que não tem muita divisão. É igual Apocalipse 4 e 5. Poderia ter acabado com Daniel 9, no caso. Então, Apocalipse 10 a 12 é outro bloco profético. São três blocos separados, distintos. Apocalipse, por exemplo, é dividido em duas sessões principais. Uma a três, capítulo 1 a 11, e o capítulo 12 a 22. Ó, 1 a 11, existem relações aqui? Um bloco, uma sessão com a outra? Um bloco com o outro? Sim. Ó, sete igrejas. Sete selos. Sete trombetas. Igreja pura. Cavalo branco. Tal. Então, vocês vão ver que existe uma conexão íntima aqui. paralela, dentro dessa primeira sessão, que formam esses três blocos. A igreja, selos, trombetas. A segunda sessão, capítulo 14 a 22. Então, aqui, as sete igrejas, os sete selos, as sete trombetas. Aqui, Apocalipse 12 e 14. Apocalipse 12, nós temos quem atuando? Dois poderes em conflito. Apocalipse 13, temos quem atuando? O papado. E Apocalipse 14? Deus. Então, os dois Apocalipse 12. 13, o papado. 14, Deus. O grande conflito entre o bem e o mal. Aparece o papado com uma atuação predominante no capítulo 14? Não. Pálida. Mas já no capítulo 13, aparece uma ação predominante de Deus com vitória? Aparece. Pálida. Por quê? Porque o capítulo 13 descreve as ações do papado. O 14 descreve as ações de Deus. O grande conflito entre o bem e o mal. 12, 14. Capítulo 15 a 18. Fechamento da porta da graça. Capítulo 15, a porta da graça fecha. Todos conhecem o capítulo. Capítulo 16, as pragas são derramadas. E aí entra o capítulo 17. Se vocês olharem o capítulo 17, no verso 1 diz assim. E um dos sete anjos falou comigo. 17 e 1. Quem é um dos sete anjos? Um dos sete anjos que tinha sete pragas. Porque o capítulo 15, verso 1 dizia. Olhei e vi um admirável sinal no céu. Sete anjos voando. E esses sete anjos tinham a taça. E nelas é consumada a ira de Deus. Então um desses sete anjos apresentou o capítulo 17 e 18. Então o capítulo 17 e 18 é um parêntese aberto dentro do derramamento das pragas. Então o capítulo 15 ao 18, fechamento da porta da graça. Vocês podem ver isso bem claramente, até mesmo por uma leitura. O capítulo 19 e 22 é o que que acontece? Fala sobre a restituição. Jesus voltando, né? Ida pro céu, nova terra, milênio. Ok, então é dividido em duas seções. Nós não vamos estudar a segunda. Nós vamos estudar a primeira. Ok, isso aqui já tá claro então, né? Então vamos avançar. Agora vamos então ver aqui. Eu vou fazer de cabeça pra baixo, tá? O santuário. Pátio. Santo. Santíssimo. Pátio, santo, santíssimo. Eu não vou saber colocar aqui essa questão de norte, sul e tal. Então eu vou colocar, mas os textos vão explicando. Aqui está o candelabro. Não, não. Pátio, não. Perdão. É, desculpa. Aqui, ó. Talvez vocês estão atentos. Candelabro. A mesa. Quantas pilhas de pães tinha aqui? Duas. Duas. Duas pilhas. Representa o quê? As doze tribos. As doze tribos, né? Sim. E mais o quê? Jesus e Deus. E também a Bíblia, né? A Bíblia tem quantos livros? E aqui tem quantos pães? Seis, seis. Então representa a Bíblia também. Ah, mas só um detalhezinho, né? Tá. Aqui tinha o quê aqui? Uma coroa, não é? Lembra que tinha uma coroa aqui? E aqui tinha o quê? Na parte inferior da mesa. Outra coroa. Depois a gente vai ver um texto na Bíblia que tem ali. Ou seja... Vasilhas pro vinho. Então a mesa tinha duas pilhas de pães e duas coroas. Já algo interessante, né? Assim como eu vencia, sentei no trono do meu pai, Jesus e Deus. Ok. E aqui tinha o quê? O altar. Eu vou fazer qualquer coisinha aqui só pra... É. Ok. Aqui é a Arca da Aliança. Então vamos avançando. Apocalipse 1. O pátio, altar de sacrifício. Que é um símbolo da cruz. Ó. O livro do Apocalipse, como nós vamos ver agora, é importante entender isso daqui. Gente, assim, eu sei que às vezes parece muito confuso. Tá muito confuso tudo? Não, né? Tá claro? Mas assim, se eu não conseguir entender essas coisas dentro da nossa doutrina principal, que é o santuário, eu vou ficar perdido também. Daniel 2 tem conexão com o santuário? Obviamente que vai ter. Agora, onde isso fica mais claro? Daniel 8, por exemplo. Santuário purificado. Bode. O bode era usado em alguma cerimônia? Sim. Na mais importante cerimônia, o carneiro. Ok, vamos avançar. Então aqui, o pátio. Apocalipse capítulo 1. Eu quero dizer algo pra vocês agora, antes de a gente avançar aqui. Mas podem ficar em Apocalipse 1. Nós vamos ver que o livro de Apocalipse foi escrito de uma maneira muito interessante. Ória. Ficou ória. Eu acho que vocês vão se confundir, né? A minha pia. Muito interessante acompanhando o esquema do santuário. Vocês vão ver agora de maneira bem clara. Quando a gente olha o Apocalipse com a visão do santuário, vocês vão perceber que João utilizou todos os elementos do santuário para apresentar o livro do Apocalipse. Não só questão de palavras, mas mesmo a disposição da estrutura para cada sessão que ele vai apresentar relativa a tal parte do santuário. Talvez pode parecer confuso, mas vai clarear o que a gente começar a falar. Então primeiro nós vamos ter que fazer o seguinte. Na primeira sessão, são três sessões, né? Apocalipse 1 a 11. São três blocos. Vamos colocar três blocos. Ó. 1 a 3. 4 a 7. 8 a 11. Vejam bem. O nosso objetivo vai ser ver Jesus passando diante de todos os móveis e em todos os compartimentos no primeiro bloco, no segundo bloco e no terceiro bloco, tá? Vai ser ele dentro desses três blocos proféticos. Vamos ver ele avançando em cada um deles. Então Apocalipse 1. Apocalipse 1. Todos estão lá? Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Onde foi que Jesus morreu? No pátio. Então o capítulo 1 Jesus é apresentado onde? No pátio. Agora, se nós estudamos de maneira progressiva, Jesus precisa avançar pra onde agora? Capítulo 2, verso 1, diz o quê? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que segura sete estrelas em sua mão direita. É a sua tradução. Ele anda no meio dos sete candelabros de ouro. Jesus está onde, então, agora? Já no lugar santo. Sete candelabros de ouro. Ele está diante do móvel que fornece o quê pro santuário? Luz. Luz. Jesus, quando morreu, no ano 31, pra onde ele foi? Imediatamente para o santo. Para o santo. Então ele começou seu ministério aqui no ano 31. No ano 31. Notem que no período das igrejas, qual mobiliário Jesus foi apresentado? Diante de qual mobiliário? Não, diante de qual mobiliário ele foi apresentado? Do candelabro. Por que diante do candelabro? Porque qual é o papel da igreja? Iluminar o mundo. Então, no período das igrejas, Jesus foi apresentado estando diante do candelabro. Diante do móvel que fornecia luz. Ok? Só que agora, nesse mesmo bloco, nós vamos ver então que Jesus... Aqui, ó. Vou fazer até ligar pra não ficar fácil aqui, ó. Vê, ó. Ó, aqui. 4 a 7. Aqui. Aqui. No bloco, no primeiro bloco, Jesus foi apresentado aqui. No segundo bloco, 4 a 7, nós vamos ver que Jesus vai ser apresentado estando diante da mesa. E no terceiro bloco, ele vai estar sendo apresentado diante do altar. Ok. Então, o que nós precisamos fazer agora é ver Jesus avançando pra onde? Daqui. 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 Não, porque ele vai nos pães aqui. Ele precisa avançar para... O Santíssimo, agora. O Santíssimo, agora. É... É... Esse 4 a 7, é do capítulo 4 até o 7. É os selos. É. É porque, infelizmente... Na verdade, seria do capítulo 4 até o 8, verso 3. Esse daqui, ó. Capítulo 4 até o capítulo 8, verso 3. É porque ali vai ser os selos. Porque, se vocês olharem, não foi inspirada a divisão, né? Eles comeram os selos. Colocaram os selos dentro do capítulo 8, que inicia as trombetas. Então, no capítulo 8, verso 1, 3, é o final, ou o sétimo selo. Que deveria estar antes, né? Ok. Nós precisamos ver Jesus agora migrar do Santo para o Santíssimo. E é isso que nós vamos fazer. Onde Jesus migra aqui para o Santíssimo? Jesus migra para o Santíssimo. Em 1844. Aham. Correto. Mas agora aqui dentro da Bíblia. Dentro do primeiro bloco. Dentro desse primeiro bloco. Onde nós encontramos? Onde nós encontramos aqui no capítulo, nesse primeiro sessão, Jesus indo para o Santíssimo? Na igreja de Filadélfia. Na igreja de Filadélfia. Capítulo 3, verso 7. Nós estamos vendo a trajetória de Jesus. Pátio. Santo. Santíssimo. Estamos vendo a trajetória de Jesus. Pátio Santo. Santíssimo. Olhem o capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, se escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque com pouca força você guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Qual a porta é essa que estava sendo aberta, e qual a porta é essa que estava sendo fechada? A porta que fechou é a porta do baixo para o santo, e a que abriu é a porta do santíssimo. É, então a porta, na verdade, abriu, uma fechou a outra, né? Então a porta do santo para o santíssimo estaria aberta, Jesus estaria no santíssimo, e a porta para o santo estaria fechada. Agora o acesso seria o santíssimo. Mas aí alguém pode pensar, mas por que você está dizendo isso? Hã? A gente encontrou essa passagem lá no começo, onde fazia referência ao pátio, ao ovo da santo. O que não foi lá no capítulo 11, que a gente viu essa entrada ali? É. Assim, é porque cada bloco desse vai da base ao topo. Ela vai chegar até os últimos dias, até os últimos dias, até os últimos dias. Assim como Daniel 2. Daniel 2 alcança os últimos dias? O 7, o 8 e 9, o 11, e naquele tempo se levantará Miguel. Então cada bloco desse tem um início e vai até o seu ápice. Ok, vocês podem falar, mas por que ele está falando que ali é o santíssimo? Por que ele está falando que aquela porta ali é grande conflito? Não é uma ideia da minha mente. Grande conflito diz assim, na página 435. Os homens procuravam fechar a porta que Deus havia aberto e abrir a que ele tivera fechada em 1844. Então ele já está falando que em 1844 alguns queriam fechar a porta que ele havia aberto e abrir a que ele havia fechado. Mas o que abre, ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre. Ele tinha declarado. E eis que eu pus uma porta aberta diante de ti. Aí ela cita Apocalipse 3, 7. Cristo abriu a porta do Santíssimo e fechou a porta do Santo. A mensagem desse... aí segue dizendo, né? Então aqui já deixa claro, né? Qual a porta foi aberta? E qual foi fechada? Do Santo. Pela boca de duas testemunhas, né? Primeiros escritos, página 42, vai dar a mesma ideia. Ó. Primeiros escritos, 42. Então se levantou Jesus e fechou a porta do lugar santo. E em seguida abriu a porta para o lugar santíssimo. Olha que maravilha. E aí ela cita Apocalipse 3, 7 também. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo. E nenhum homem podia abri-la. E que ele havia aberto a porta do Santíssimo. E nenhum homem poderia fechá-la. Claro e direto. Então, aqui em Apocalipse 3, 7 e 8, nós temos Jesus avançando do santo para onde? Para o Santíssimo. Para o Santíssimo. Onde ele vai então concluir a sua obra. Ele estará aqui até o fechamento da porta da graça. Ok. Até vocês viram, claro, Jesus migrando aqui pelas escrituras. Todos conseguiram ver isso com clareza? Capítulo 1, pátio. Capítulo 2, santo. Capítulo 3, santíssimo. Alguém ficou em dúvida alguma coisa? Ou estamos tranquilos? Eu acho que eu perdi o pátio. Qual que é o móvel mesmo? O pátio apresenta Jesus, o cordeiro morto. O cordeiro morto. Isso. Podemos avançar? Agora tudo bem. Mas e se eu for mostrar isso para um não adventista? Então vamos ver isso só na Bíblia, sem usar o Espírito de Provencia. Capítulo 3, 7, Apocalipse diz. Primeira coisa, quando eu procuro interpretar as escrituras, eu tenho que saber quando ele está citando ou não o Antigo Testamento. Quando um autor bíblico do Novo Testamento cita o Antigo Testamento, ele vai extrair uma parte que ele acredita que está em harmonia com o que ele está escrevendo. Porque senão, vocês entenderam isso? Senão ele estaria botando as coisas fora de contexto. Então, inspirado por Deus, o autor, quando vai utilizar um fragmento dentro de um contexto, ele sabe exatamente que a partícula que ele tirou de lá está em harmonia com a seção que ele está escrevendo aqui. Então ele usou esse texto aqui dentro do momento em que Jesus faz transferência do Santo para o Santíssimo. E ele extraiu o texto de Isaías 22. Então logo, Isaías 22, aí está falando também sobre qual evento? Sob a transferência para o Santíssimo, obviamente. Porque senão ele estaria fazendo o quê? O autor aqui, João, estaria fazendo o quê? Pegando o texto fora de contexto. Isaías 22, vamos lá comigo. Isaías 22. As escrituras se completam, meus irmãos. As escrituras se completam. Isaías 22, 22. Todos estão lá? Capítulo 22, verso 21, antes. Nós vamos estudar agora para ver Jesus migrando do Santo para o Santíssimo, aqui, e quais elementos importantes para entender Apocalipse 3, 7 e 8 podemos encontrar aqui. O que a gente viu no Espírito e profecia, vamos procurar enxergar na Bíblia. Capítulo 22, 21 diz assim. É claro que aqui vocês sabem, é um capítulo de uma profecia messiânica, né? Famoso, capítulo 22, verso 21. E vestí-lo-ei de uma túnica. Quem será vestido de túnica? Jesus. E singí-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o quê? O domínio. O domínio. Deixem aberto aqui e olhem Daniel 7 comigo. Olhem Daniel 7. Agora nós vamos começar a tecer as escrituras. Por isso que eu disse que Daniel 7 precisa estar na nossa mente. O texto diz que Jesus receberia o quê? O domínio. Todos estão em Daniel 7? Daniel 7, verso 14, diz assim. E foi lhe dado o? Domínio. Quando? A gente acabou de ver. Em 1844. Então lá em Isaías 22, verso 21, nós estamos em que ano aqui? Porque Jesus receberia o domínio. E será como o pai dos moradores de Jerusalém. Verso 22. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Agora temos a mesma expressão de Apocalipse 3, 7. Jesus em Apocalipse 3, 7 recebeu o quê? A chave da casa de Davi. E aqui o texto está dizendo que Jesus receberia o quê? A chave da casa de Davi. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E ele abrirá e não fechará. E o que fechará, e o que fechar ninguém abrirá. Isso aconteceu em Apocalipse 3, 7 e 8? Está vendo que está em perfeita conexão? Aqui é uma profecia messiânica. A casa de Davi também poderia ser um santuário. Então, agora nós vamos avançar. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. Sobre o quê? Ombros. A chave não é para colocar no bolso? Mas aqui é colocar no ombro. Mas ele teria a chave nos ombros. Autoridade, né? Tem essa expressão. A chave da casa de Davi sobre os seus ombros. E vamos a Isaías 9. Isaías 9 é outra profecia messiânica. Todos estão lá? Isaías 9. Isaías 9, verso 6, diz assim. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus? Ou o governo. E na King James 611, Daniel, está o governo, não o principado. E o governo estará sobre os seus ombros. Ou o domínio estará sobre os seus ombros. Está vendo que estamos em perfeita conexão? Ó, e chamará o seu nome maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ó o verso 7, que importante. Do aumento deste governo, o domínio, e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, e no seu reino, para formar e edificar com o? Juízo. Então, o domínio vai ser fortificado com o quê? Com o juízo. Porque agora ele vai ter súditos. Ó, eu sou um reino sem súdito? Satanás não acusa Cristo de ser um rei sem súdito? Ele vai começar no juízo e falar, olha, isso aqui é súdito, ó. Isso aqui é súdito. Súdito, súdito. O juízo vai confirmar o governo de Cristo. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa? Ele está falando, ó, o trono de Davi, o seu pai, vai afirmar com o juízo. Agora, avancem comigo para... Apocalipse. Não, vamos primeiro em... Segundo Crônicas, capítulo 8. Segundo Crônicas 8. Estamos avançando agora para mostrar o que é a casa de Davi. Diz que ele vai receber a chave da casa de... O que é a casa de Davi? Segundo Crônicas, capítulo 8. Capítulo 8, verso 11. Diz assim, Então, a casa de Davi não é só o santuário. A casa de Davi, segundo o texto, é onde a arca entrou. E a arca entrou onde? E Jesus recebeu a chave para abrir qual parte? O Santíssimo, não o Santo. Está vendo que perfeição como se fecha? Ó, pois ali entrou a arca do Senhor. A arca entrou no Santíssimo. Então, Jesus recebeu a chave para firmar o seu governo. Mas a chave que firma o governo de Cristo é quando? Segundo Isaías 9, 7. No juízo. É no juízo. Ou seja, de 1844 em diante. Um outro detalhe. Capítulo 15, agora, de 1 Crônicas. Na verdade, só avançando, né? 1 Crônicas 15. Vamos ler 1 Crônicas 15 primeiro e tem um verso fabuloso aqui. 1 Crônicas 15, 29. Diz assim, E sucedeu que, chegando a arca da aliança na cidade de Davi, Mikau, filha de Saúl, olhou pela janela e vendo Davi dançar, desprezou e tal, tal. Capítulo 16, verso 1. E trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda de Davi, que Davi tinha armado. Só para mostrar que a tenda, que a arca entrou na tenda de Davi, chamado Casa de Davi, mas na parte do Santíssimo. Ok? Mas agora, olhem só esse verso, Salmos 122. Salmos 122, verso 5. Diz assim, Pois ali estão os tronos do juízo. Estão na casa de Davi. Não fecha perfeitamente com a ideia geral? Não sei se vocês conseguem acompanhar todo o raciocínio. Mas os tronos do juízo... Mas ali estão os tronos do juízo, na casa de Davi. De que maneira o governo de Cristo ia ser confirmado? Com o juízo. Isso onde? Na casa de Davi. No lugar onde ele entrou, porque ele recebeu a autoridade, ou a chave para isso. Então, dessa maneira, nós pudemos ver que Jesus estava no pátio. O primogênito dos mortos. Dali ele foi para o santo, no ano 31. E aí poderíamos estudar Atos capítulo 1, que Jesus... Ali foi a ascensão de Jesus. Aqui do candelabra ele avança para o Santíssimo. Esta foi a primeira... Esse primeiro bloco aqui da primeira ascensão do Apocalipse. Jesus está no santo, no pátio, migra para o santo, e depois ele migrou para o Santíssimo. Essa estrutura precisa estar na nossa mente. Porque senão eu vou me perder nas minhas interpretações. Quando eu olho para o verso 9 em diante do capítulo 3 de Apocalipse... Olhem aí. Apocalipse 3, verso 9 em diante. Esses versos aqui, o 9 em diante, ele pode ter uma aplicação a 1844, para antes de 1844, mas não para depois. Então, por exemplo, tem pessoas que falam que no verso 10, a hora da tentação que há de vir sobre o mundo foi a Idade Média. Será que é isso mesmo? Será que foi a Idade Média? Isso. Está vendo que já avançou na cronologia? Capítulo 3, verso 10. Só para poder, então, realçar isso daqui. O texto de Mateus 24 que diz... Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. É muito comum ouvir gente falando... Olha, Jesus falou e está se cumprindo, porque o tempo hoje tem passado tão rápido. Hoje, mal amanhece, já anoitece, o Natal já está chegando de novo. Quando vocês acham que Jesus está se repelindo ali, quando diz... Se aqueles dias não fossem abreviados? De dupla aplicação também, eu seria ou não? Ah, sim. Porque está em Mateus 24. Mas, geralmente, nunca ninguém coloca na primeira colocação. Quando foi a primeira interpretação dele? De Mateus 24. Olhem aí, Mateus 24. Não. Não, seria... Eu acredito que é o Amagedon que a gente mencionou. Você não pode ouvir. Olhem aí, Mateus 24. Ah, tá. 1.844, setenta... Olha aí, Mateus 24. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados. É claro que isso tem uma aplicação, porque a própria irmã White fala que esse capítulo é duplo. Mas, comumente... É duplo, né? Tem dupla aplicação. Mas, comumente, se menciona ele dentro da sua primeira colocação. Ó. Será que pode ser depois de 1.844? Olha só o verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, ó, logo depois daqueles dias, quais dias? Dos dias abreviados. O sol se escurecerá. Isso foi quando? Em 1780. A lua não dará sua luz? 1785. E as estrelas cairão do céu? 1833. Então, tá vendo que a primeira aplicação da profecia dos dias abreviados está lá atrás, o período da Idade Média. De 1620 em diante, Deus abriu uma porta para os puritanos. Pegaram o Mayflower, o navio e foram para a Europa, para os Estados Unidos. Ou seja, os dias foram abreviados. Ok, Apocalipse 3, verso 10. Hora da tentação. Tem gente que coloca isso aqui para a Idade Média. Mas, contextualmente falando, não dá margem para isso. Por quê? Porque a partir do verso 8 nós já estamos para além de 1844. É só isso. É só isso que eu estou querendo dizer. Que a gente precisa acompanhar essa migração crescente da profecia. Dentro de um escopo profético, as coisas não fazem assim. Igual marca-passo de coração, né? Aquele exame lá. Não faz assim. Vai e volta. Existem momentos que isso acontece. Mas fecha-se um pensamento. Nós vamos ver que esse segundo bloco, ele volta aqui, ó. Mas já fechou o primeiro pensamento. Não é incoerente. Então, Jesus não pode estar no verso 8 num lugar e já no verso 9 já ter voltado muito antes do ponto em que ele deixou demarcado no verso anterior. Então não é para a Idade Média e para a Idade Média? Foi para a Idade Média e também tem uma aplicação para hoje. Então foi para a Idade Média? Foi. É. A parte final da Idade Média ali, onde eles conseguiram escapar, né? Mas a potência não foi antes. Não. Aqui eu só queria mostrar que é a mesma coisa. Eu preciso tentar identificar essa hora da tentação dentro do seu devido contexto e não colocar isso para a Idade Média, que obviamente não se revela à Idade Médica. Então, deixa eu só... Quando a gente fala dupla, mas poderia ser tripla, quatro? Tipo, o que eu estou tentando dizer? Porque se ela aplicou em 1798, em alguns atos de 1700, e a gente também vai viver isso ou não, esses dias abreviados na sua letra? Os dias abreviados? Eu acredito que sim. Também, né? Mas quando é dias abreviados, é abreviação, é diminuir. É diminuição. Aí valeria dizer, né? Que o tempo passa tão rápido hoje. Eu falo também, hoje também, a gente está nos tempos eminentes de Jesus voltar. Mas Satanás, então, vai empreender muito a ponto de enganar, né? Com milagres, com coisas, essas coisas que estiverem acessadas. Até os escolhidos seriam... Enganados. Então, também poderia aplicar mais uma vez essa passagem prática. Sim. Muito apropriadamente poderia. Ok, então... Oi? Não, é Mateus 24. Não, Mateus 24, 22. Meus irmãos, vocês entenderam, então, até agora o raciocínio? Não está uma coisa muito confusa, não, né? É porque eu estou falando aqui como uma metralhadora, disparando tanta palavra. Não está muito confuso, não, né? Então, Jesus, no ano 31, pátio, ainda no ano 31, no santo, e depois, em 1844, santíssimo. Agora, nós teríamos que avaliar este, este, e depois fazer um fechamento dos três. Mas já deu meio-dia e dez, então, nós vamos concluir nesse momento, e depois, se a gente tiver oportunidade, a gente pode fechar com esses dois aqui. E, especialmente, o que nós vamos nos deter mais é essa terceira parte, que seriam as trombetas, que, na verdade, é o ponto que eu queria enfatizar. É mostrar a trombeta, as trombetas dentro dessa mesma colocação. E aí nós vamos perceber que... É, nós vamos perceber onde elas estão colocadas no tempo profético. É, nós vamos perceber onde elas estão colocadas no tempo profético.